No livro de Gênesis capítulo 12, Deus faz promessas a Abrão. E farei de você uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Como as estrelas do céu que não podemos contar, assim foi a descendência de Abrão, multiplicada e abençoada. Deus mudou seu nome para Abraão, pai da fé, porque ele creu e a Deus obedeceu. É muito importante termos uma fé como Abraão, que em Deus confiou e a vida dele a Deus entregou.